Meu pai sempre tocou violão e guitarra, então, de tanto ver meus tios e meu pai tocar, aí pegava, sempre tive contato com instrumentos em casa, né, e o que mais tinha era guitarra, né, então eu apaixonei assim de cara, né, de ver meu pai tocar, essas coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comecei escutando mais Tony Watt, aquele, o Terra dos Pássaros, né, e quando eu, a primeira vez que eu escutei, eu, putz, bom pra caramba, e daqui de mim, e daqui perto e tal, tem que ver isso, e junto, tipo assim, você vai procurando saber, na busca de informações você aprende muito mais coisas, né, aí eu comecei a escutar as outras coisas do Milton, que não aparecia na mídia, né, que eu acho que são as coisas boas, né, infelizmente, mas que não aparecem, nem todas, né, mas é as mais antigas, né, muita coisa do Milton, Nelson Angelo também, que é um grande instrumentista e compostor e tal, e, na verdade, acho que do clube é mais o Toninho mesmo, até porque ele é guitarrista e violonista também, né, então acho que do clube, ele é o principal, assim, que me influenciou. Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ele que me ensinou Quase tudo que eu sei de música instrumental Inclusive a gente vai tocar duas músicas dele De um disco dele chama Jamba Que pra mim é um dos melhores discos De música instrumental do Brasil É muito legal E tocar isso pra mim É falar também Daquilo aonde que eu aprendi Que foi com ele Com a música dele E aí 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 Todo mundo percebe Todo mundo escuta É que a música mineira Acho que ela tem um conteúdo a mais Assim harmônico Então é uma música Não sei explicar Eu sei que eu faço isso naturalmente De tanto conviver com isso De ver as coisas de perto Então isso é uma coisa Bem natural pra mim Assim E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto